Olá pessoal, hoje vamos testar o AVG Internet Security 2011. Esta é a versão beta. Já fiz a instalação prévia, nada foi alterado, todas as opções disponíveis estão habilitadas. A interface foi renovada. Vamos atualizar a base de dados. Essa atualização costuma ser um tanto demorada. Retorno em seguida. E a atualização foi concluída. A base de dados está atualizada. Vamos verificar agora o consumo de recursos do computador. Entre 50 e 60 MB para um total de 12 serviços. Um consumo alto de memória RAM e um número muito alto, muito elevado de serviços ativos. Separei aqui uma lista de 10 links nocivos. Sinta o computador mais lento depois da instalação desta versão do AVG. Vamos começar o teste. Vamos verificar 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 o teste. Este malware foi detectado e vamos movê-lo para a quarentena. Vamos reinicializar apenas ao final do teste. Se inscreva no canal. Outro malware detectado. Vamos movê-lo para a quarentena. Olha só. RUG Software Security Tool. Bem, ele recomenda reinicialização e em razão da instalação deste AdAware, ou melhor, deste RUG Software, vou reinicializá-lo. E volto em seguida. Após a reinicialização, como vocês podem ver, o RUG Software continua aparecendo. Vamos tentar eliminar. Ok. Vamos dar continuidade ao nosso teste. Acho que paramos aqui. Isso foi detectado. Este também foi detectado. Esta ameaça foi bloqueada. E o computador não está respondendo. Vou tentar desbloqueá-lo e retorno em seguida. Pronto. Vamos dar continuidade ao nosso teste. Pronto. 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 Um. Um. Esse é um download que vai demandar algum tempo. Este é um RUX software. Este é um download que conseguiu se instalar na máquina, como vocês podem ver. Este último está próximo do seu término. Se inscreva no canal. E este outro RUX software. SPY HUNTER Aqui está ele. SPY HUNTER SPY HUNTER Bem, vou fazer um escaneamento com AVG Internet Security e retorno em seguida com os resultados. E ao final da verificação, nada foi encontrado pelo AVG. Vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. E ao final do teste do Malwarebytes, três objetos infectados foram encontrados. Dois trojãs e dois trojãs e dois trojãs e um RUX software. Vamos eliminá-los. Vou reinicializar o computador e retorno em seguida com o Hitman Pro. Ao final da verificação do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou instalar o Norton Power Eraser. Vou instalar o Norton Power Eraser e fazer um escaneamento e retorno em seguida com os resultados. Ao final da verificação do Norton Power Eraser, foi detectado este RUX software do Spyware Detective Pro, ainda presente na inicialização do Windows. Bem, o AVG Internet Security 2011 não detectou três ameaças, dois trojãs e um RUX software. Obteve um bom resultado, enfim, poderia ter sido melhor, porque esta é uma versão paga, uma suite paga do AVG. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima!